E aí gente, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? É o seguinte, mano Vamos tá testando aqui o novo Fortune Dragon Um jogo aí que tá começando a viralizar, tá ligado? Bastante gente tá jogando Bastante gente tá tendo alguns tipos de resultados nisso aqui E eu vou tá testando ele aqui E agora com vocês Mas antes, vale lembrar que isso aqui é pra mais 18 anos Não seja um vacilão Tenha responsabilidade Não joga aquilo que você não possa jogar, tá gurizada? Beleza? Vamos lembrar que isso aqui é um jogo Isso aqui é um entretenimento Tá bom? Primeiramente a gente precisa entender Desse jogo aqui, tá? É muito importante vocês sempre tentarem entender Como é que funciona o jogo Bom, o Yield seria o famoso Max Win E aqui tem alguns ganhos O pior de todos seria essa moedinha aqui de bronze, né? E por aí vai Ele também tem um sisteminha aqui, gente De 10x, ó No cilindro Tá? Então durante qualquer rodada O Cilindro Multiplicador Ele pode dar algum multiplicador Já no bônus dele Ele pode dar algumas coisas bem mais interessantes, tá? Então assim Muito interessante, tá? Muito interessante Vamos ver como é que ele funciona Já vai deixando aquele like Deixando aquela fezinha Um barãozinho aqui pra ver Se a gente consegue fazer o milagre Do dragãozinho Vamos ver se ele vai querer sorrir Pra gente, tá? Então que minuto a gente tá? Não sei Mas enfim Tô sem possibilidade de ver que hora aqui Mas tudo bem Vamos ver se ele vai querer pagar alguma coisa pra gente, né? Ele é novo Normalmente pode ser que libere Como tem bastante gente aí começando a jogar nele É interessante a gente dar uma cutucada nesse dragãozinho aqui, tá? Então vamos ver qual que é a fita dele Eu vou tá intercalando entre turbo e normal E fazendo aplicação da estratégia da escadinha, tá? E vamos ver Se ele vai querer liberar alguma coisa interessante Aqui pra nós, tá? Vamos ver Cara, eu quero um bônusão aí Top E é isso Vamos ver o que a gente vai conseguir, tá? O que a gente vai forrar aqui nesse filho da mãe Nesse dragãozinho aqui, tá? Vamos ver o que ele vai querer fazer pela gente Se ele vai entregar alguma coisa boa Ou vai só aplicar o bambu Como ele tá fazendo nesse exato momento Beleza Aplicando o bambu apenas E vamos lá nesse senhor dragãozinho Vamos liberar o Big Big? Vamos liberar o Jugu Niggis? Vamos fazer a gente forrar? Ou você é parceiro do tigrão, do tourão ali Daqueles Lazarentos E vai lembrar, gurizada Voltei a fazer live, tá? Então pega a visão e lives internacionais Lives globais Lives mundiais Forra global E forra invertida, né? Todo mundo sabe que eu sou o rei da forra invertida Então vamos lá, cara E se você perdeu meu tio lá na live A gente jogou com trinta mil, tá? Olha só o homem Às vezes ele brinca Ele brinca Às vezes ele brinca no jogo Não tem jeito Hum, imagina se cai Multiplicadorzinho aqui Tá, vamos subir um pouco essa mão aqui Pra ver se ele libera essa bola dele Ih, não liberou Pô, libera a bola pra nós aí, meu parceiro Não quis liberar Também não tá afim de pagar nada Esse Zé Pilantra Nossa, mas ele é um Ele é um corninho, né? Ele é um corninho, né? Tá só sugando da gente aqui Será que não vai pagar exatamente nada, cara? Vamos tomar o maior bambu da história? Ah, não, mano Será, cara? Será que ele vai ser tão pilantra assim com a gente? E não vai liberar exatamente nada? Nossa Senhora É de ficar maluco, né não? Opa Liberou alguma coisa aqui Tá bom Será que não vai liberar um 10x? Pra nós? Um bonozinho, humilde Cara, que pilantra, não? Ele não vai liberar E a gente vai perder tudo É isso aí E a gente vai perder tudo Porque ele não libera Ele simplesmente é inimigo Da liberação Ele simplesmente Não libera Simplesmente sugou tudo, rapaziada Eu não tenho sorte Eu não tenho sorte com esses joguinhos novos, né? Sempre quando lança Todo mundo mandando imagem pra mim Nas minhas redes sociais Ai, nossa Ai, tô forrando Tô forrando Tá liberando Testa, testa Tá liberando Olha isso aqui, mano Olha esse jogo anormal O hip lento Horroroso Fecha isso Deleta Sugou tudo, mano Ó, maior cara O que dá pra jogar nele Quinhentola Calmou também, né? Não é assim que funciona também a vida, né? Mas eu vou vir com uma banca potente aqui Vou vir com uma banca potente nesse Lazarenta E você vai ver se eu não vou pegar um bônus aqui Maxuíno Vou fazer aqui uns 15 mil reais nele Filho da mãe Lazarenta E é o seguinte, curiosidade Aí, né? Tem dias de luta E tem dias de luta, né? Hoje foi luta, né? Hoje perdemos Mas amanhã talvez a gente perde Mas a intenção aqui não é ganhar E também não é perder, né? Mas também não Enfim, deixa o like aí Muito obrigado por assistir até aqui A gente se vê no próximo vídeo Comenta aí o joguinho Que você quer que eu teste Vamos rezar que os próximos vídeos A gente consiga forrar, tá bom? Tchau e obrigado Transcrição e Legendas por Quintena Coelho